Fala galera, de volta aqui com mais um episódio de GTA 3 para mais uma missão secundária Tô aqui em frente à delegacia de polícia que fica perto do hospital que foi feita aquela missão de paramédico Para fazer a missão de vigilante Que aqui você tem que, assim como a missão de bombeiro que tem que apagar 20 sentidos em cada ilha Aqui você tem que acabar com 20 criminosos, 60 no total, 20 em cada ilha Então vou começar a fazer os primeiros 20 aqui em Portland A viatura você pode conseguir mais facilmente aqui na delegacia, perto do hospital Ou também atrair a polícia e pegar a viatura, mas acho mais fácil desse jeito Vou começar fazendo aqui Vamos ativar Beleza O tempo até é bem de boa Mas isso aqui é uma missão não tão fácil porque não dá para fazer daquela forma que foi feita na versão clássica Que eu pausava o game e voltava o criminoso e descia Esse aqui vai ter que ser na raça mesmo Tem outro método que dizia ser mais fácil se você não tiver com nenhuma arma Apenas bater uma vez o criminoso desce e você atropela ele Eu não descartei todas as minhas armas não porque senão eu fico sem arma e posso precisar em alguma missão mais para frente E não tem liberado a comprar Ali está o criminoso Deixa eu fechar ele aqui Olha lá, bateu Ele está um pouco resistente, vamos ver se ele vai descer Desceu Desceu até rápido Atropelar ele aqui Se o táxi deixar não Olha, ele é bem resistente Tinha que passar 3, pronto Não foi tão difícil o primeiro pelo menos Foi bem de boa Perto, não gastei muito tempo Vamos ver se vai ser assim com os demais O outro não está muito longe daqui Eu tenho que fazer 20 Lembrando que a cada 10 que eu faço isso aqui eu ganho uma estrelinha Daquela que você pega para se livrar da polícia Aqueles incentivos de polícia Fica perto do lugar onde eu salvo o jogo Cada 10 eu ganho uma Então se eu fazer 20 na cidade aqui vai ficar duas estrelinhas para pegar Aí tem mais A cada mais 2 que eu fizer na outra cidade Fica mais 2 Assim sucessivamente Até 6 estrelas Se eu tiver um nível de procurado 6 estrelas Depois que eu fizer Em todas as ilhas As 60 missões Eu vou ter as 6 estrelas sem pegar Se eu tiver um nível de procurado 6 estrelas Eu posso me livrar dele Esse aqui está um pouco resistente Beleza, desceu Está funcionando Apesar de eu ter um pouquinho de munição ali Deixa eu apelar esse cara aqui O bloco de ré Eu não posso deixar ali Ele sai um pouco Senão ele pega outro carro Senão ele pega outro carro E continua a perseguição E fica mais difícil O carro já está bem detonado Apesar do começo Eu vou dar a opção de você ir na garagem Consertar Já que ele não entra Isso aqui não entra no No P-Spray Tem aquela opção de entrar na garagem Para consertar o carro Mas também Eu acho que ele Cada nível que você passa Ele dá uma regenerada Ele já está bem acabado Duas coisas que falam Ele passa de frente com ele Não precisa parar não Nossa, é um carro bem rápido Que está fugindo de mim Apesar da viatura Isso é um veículo rápido Inclusive vou usá-la para corrida Então a missão do telefone Que tem uma corrida Eu vou usar a viatura Esse é um dos caras Bateu no poste Aquele pitch Fácil de rodar Ah, o cara não quis parar não Ih, eu fui seco agora O cara me giblou ali Perder a suicida Vou bombar ele Explodir Droga Ele conseguiu virar Se eu não ia conseguir virar Tanta sorte assim Ah, desceu Pela aí Tomar cuidado Tem uns que estão armados A maioria, né O perigo é se tiver algum De shotgun Aquela shotgun Pelona Que dois tiros Explode teu veículo Ele tem que Desceu do veículo E atropela ele Beleza Três criminosos detidos O próximo daqui perto Chega e bato nele Eu acho que se regenera mesmo A viatura A vida da viatura Porque senão Já estava fumaciando Ela já está bem detonada Tentar fazer aquela Ô, droga Sai da frente Ô, van Nossa, o cara é bem louco Vou bater ele ali O negócio é tentar fazer ele rodar Nossa Bater em todo mundo, maluco Derrubando o poste Deixa eu ver se consigo consertar aqui A minha viatura Droga Nossa Que bosta Esqueci de tirar o veículo dali Nossa Vamos assim mesmo Se a viatura começar a pegar fogo Mas isso aqui Não é igual a missão de paramédico Que tem que fazer tudo de uma vez Ela é Cumulativa Você pode parar um pouco Depois fazer mais um pouco Assim como as missões de táxi também Beleza Vamos tentar pegar aqui Tem quarenta e poucos segundos Vamos ver se vai dar tempo Tem que dar tempo Nossa, isso está bem rápido, hein Tentar fechar ele aqui Nossa, ele está virando Atropelando as pessoas Pare Vem cá Nossa, o cara não quer parar não Agora para Agora vai Vamos Nossa, o veículo dele Vai bagaçar também Agora vai descer Atropelo ele Já era Uma atropelada só Nossa, esse deu um pouco mais de trabalho Foi quase tudo o tempo nele É bem que o tempo que dão para fazer essa missão Olha o caminhão desgovernado, cara Você está louco Tem maluco nessa cidade Nossa Fui tentar bater de frente ali Errei São bem espertos esses caras Que fogem de Fogem da polícia Esses criminosos aí Nossa, está derrubando os postes Ah, ele vai ficar dando volta no quarteirão Não, o negócio é fazer ele rodar Aqui, olha Me enganou ali, ó Eles são bem espertos mesmo Ele vai entrar aqui, ó Tem que tentar adivinhar onde ele vai entrar Ó, atropela as pessoas Estão nem aí Ô, droga Sai da minha frente Olha como que eles são rápidos, ó Um pouquinho que eu me atraso Eles já se distanciam muito bem de mim Está dando mais trabalho, hein Os primeiros três foram bem de boa Agora está dando uma Ah, beleza O caminhão me ajudou Ó, me ajudou Primeira vez que um NPC me ajuda Ah, ele pegou, olha lá Olha o que eu disse aquela hora Ó, ele pegou outro veículo Você viu? O dele estava bem bagaçado Ele trocou de veículo bem rápido Ó, por assim que ia acabar com ele logo Ó, lá Agora eu te tombo Ó, ele não tombou Ah, agora ele enroscou Eu vou tirar ele Agora vai ter que sair Ah, ele soltou pela Já era Ele estava com uma shot Ganhou a impressão minha Cinco mil, ó Ganhei uma grana boa também Cinco criminosos Lembrando que é preciso fazer só vinte Nessa ilha aqui Para, ó Cem por cento Mas se você quiser continuar Vai acumulando mais grana Cada nível que você sobe Se fazer direto, né Isso é a vantagem de fazer direto Você ganha mais grana Vai acumulando a grana Vai aumentando Mas tem a opção de fazer um pouco Parar Mas aqui eu vou fazer pelo menos os vinte Que são necessários para cem por cento Deixa eu... Ó, capotou Não Nossa, não consegui capotar Ah, desceu A senhorinha Nossa, se atropelou Ó, deu até a estrela para mim, né Vai atropelar só o cara Vai atropelar todo mundo ali Beleza, vambora Falta mais um tanto ainda Ah, o bom é que eles estão perto, né Não estão... Nessa ilha aqui é bem de boa Fazer essas missões secundárias Não é uma ilha tão grande Não tem aquelas pontes Que tem na outra aí Nas outras ilhas E fora Eu também atropelo as pessoas Esse aqui eu acho que vou dar de frente com ele Não tem como cortar caminho Vou fazer uma rota aqui Que eu dei de frente com ele Ó, vai dar certinho Olha, acho que vai dar de... Ah, não Ele foi reto Ó, ele me enganou Tempo bem de boa A viatura deve se regenerar mesmo Porque tanta batida que eu dei aqui Era para estar fumaciando Ou ela é um carro mais resistente Mas deve regenerar sim Vou tentar fechar ele aqui, ó Opa, desceu Opa, senhorinha Nossa, rápido Eu já ia pegar o táxi ali, ó Vacilou Beleza, vamos para o próximo Aqui perto Vou cortar caminho Vou pegar ele É um táxi É um táxi dessa vez Ah, vou fechar ele aqui Ó, nossa Me enganou Ó, de ré Ó, vocês são bem espertos Esses caras Tá batendo no meio dele aqui, ó Ó, aí me enganou de novo Ó, vocês são muito espertos Caramba Me enganaram Ó, derruba Derruba tudo Estão nem aí Fugitivo mesmo Opa Quase Ser muito esperto Para perseguir eles Ai, bateu Pô, a vã me ajudou Aí, ó A vã tem tanto reclamo Ó, derruba os postes Os caras são muito loucos Vou fechar ele aqui Capota, vai, capota Não entra no túnel, não Desce Desça Ah, tem como fazer o drive-by também Mas eu não quero Gastar munição Tem pouca munição Não posso precisar de uma missão Aí, só dá Quer dizer, dá pra comprar Dá pra comprar Ah, capotei, ó Aí tem que descer mesmo Tomar cuidado Pra não ficar perto dele Pra não explodir Ah, não explodiu Não explodiu Ó, a polícia atrás de mim Ué, mas eu tô trabalhando Pra polícia, cara Nossa, a polícia Atrás da polícia Só em GTA mesmo 18 criminosos Vamos lá A viatura tá bem acabada Sem as portas Sem porta-malas Sem capô Totalmente depenada Mas tá funcionando E esse tá um pouco mais longe Deixa eu ver Dá pra ir por aqui Nossa, o trânsito É muito intenso O tráfego Foi muito intenso Nessa versão definitiva Do game Tem muito carro na rua Trânsito pesado mesmo Vamos ver Acho que tá por aqui Tá parado Tá bem devagar O negócio é que eles estão devagar Quando eles me veem Que eles disparam mesmo Tá bem devendo um caminhão Não É um carro Tá bem rápido Ele percebeu Que eu tô chegando Ele começa a acelerar É um carro rápido Daqueles carros mais rápidos Do jogo Acho que é o Stinger Se não me engano Agora é bem rápido A viatura é um veículo rápido Vou fechar ele aqui Pitch Aquela manobra Ah, desceu já Eu acho que se eu fazer Essa manobra aí O pitch Ele acaba Fazendo o veículo dele rodar Ele acaba descendo mais rápido Agora tem que aproximar dele E fazer isso aí Às vezes ele acaba Trombando nos outros carros aí Mas com essa manobra É bem Essa manobra Quem jogou GTA San Andreas Eles tem na autoescola Ó, batia aqui Não tombou Nossa, manobra aqui Vou tentar fechar ali mesmo Sem a porta Ó, não quis descer Tá bem resistente Aquela manobra Na missão de autoescola Nossa, tem munição Eu vou fazer isso também Mas tem pouca munição Tem como atirar nele Até o carro dele pegar fogo Mas não vou deixar Deixa pra lá É mais fácil É do jeito que eu tô fazendo Ó, muito carro na rua Ó, isso Nossa, vai cair Caramba Nossa, já era Ah, agora já era Vai explodir Ah, tombou Ó, vai explodir Explodiu Nossa Não era pra ter descido aqui Aí, ó Dez concluídos Ó, um suborno de polícia Foi entregue no meu esconderijo Mais dez mil dólares em dinheiro Ó Metade da missão tá feita Faltam mais dez Pra O objetivo nessa ilha Vamos atrás do próximo Já tem um suborno Ó, se precisar Uma estrelinha de polícia No meu esconderijo Olha, vai sair aqui De frente comigo Uma outra van Caramba Ah, desceu Desceu onde tá Ah, tá embaixo da van Ele não morreu Ó, ganhou mais da van A gente tem que tirar a van do lugar Aqui, vou ter que empurrar ela Ó Ele não morre Ó, se pode O carro pode ficar em cima dele Ou você subir com o carro em cima dele Se ficar parado Ele não morre Tem que fazer isso mesmo Ó, atropelar Pra frente, pra trás Até ele morrer Deixar parado Não dá nada O tempo só vai passar E não adianta Ó, o próximo tá aqui pertinho Vou dar de frente com ele Ó Rodou Desce Aí, desceu A batida é tão forte Que não teve jeito Ó, doze Ó, rendeu Esse tempo rendeu, hein Vou fazer uma sequência legal Teve uns ali Que deu trabalho Aquele cara Daquela SUV Aquele cara Do carrinho rápido Lá também deu trabalho Ó, tá perto Aqui também, ó Deixa eu ver Da esquerda aqui Olha, vai dar de frente comigo Ó Ó Um carro rápido também, ó Um cheat Ó, vou fechar ele no canto Aqui, ó Isso, desce Ó, desceu rápido Ó Ó, tá bem armado Bem agressivo Ó Ó Oba Treze Treze feito Já afastou sete Vambora Não tá muito longe Deixa eu ver Pegar aqui embaixo Tomar cuidado Pra não pegar o caminho Errado também Essa missão Essa missão Não é tão fácil Quanto a A missão de bombeiro Porque os No de bombeiro Os alvos são São estáticos, né Eles vão estar lá parados Não, não Esse aqui Essa Nossa Passou moendo por mim ali Achei que ele ia cair Achei que ele ia conseguir Eu ia conseguir Derrubar ele ali Vou fechar ele aqui, ó Toma Desce Desce Não desceu Claro que eu acho Que ele vai descer Mas não desceu Olha Ele que tá me empurrando agora Ó Trac-by Morre Morre tia Nossa senhorinha Roubando Coisa feia Dá pra mim Chegar perto do carro dele E mudar a câmera E atirar De dentro do veículo Mas como eu tenho Pouca munição De De uso ali É a única Que dá pra usar dentro do carro Pistola não dá Aí Eu tô fazendo dessa maneira Tá dando certo Pist 14 já Falta 6 Logo acaba Ó Próximo aqui perto Ó Vou bater de frente Com ele Ah Mudou de Ele mudou de direção Ele tava vindo pra cá Ele mudou Ele me viu Vou tentar fechar ele Ó Louco Não capota Vou bater aqui ó Na fraseira dele ó Fazer ele rodar Sai fora Sai da frente Tem hora que os NPCs ajudam Tem hora que atrapalha Ó O táxi Vou fechar ele aqui ó Vou fechar Aqui ó Bateu Desce Era legal Se tivesse aquela opção De Sem precisar virar a câmera De lado Você atirar Você Tipo Ficar uma mira mesmo Dentro do carro Igual no GTA 4 GTA 5 Vamos fazer isso com mod Mas Na versão normal Não tem Ó Olha lá Ele pegou outro carro Desce Não Sobe não Deixa ele entrar no carro não Ó Não morre Pronto Louco Ah 15 criminosos detidos Eu ganho Uma conquista Da Rockstar ali Depois de 15 criminosos Seguidos Você tem que fazer seguido Tem que matar 15 criminosos Seguidamente Pra Pra ganhar Aquela conquista ali Conquista da Rockstar Mas Falta mais 5 Pra Objetivo Dessa aí 100% Opa Nossa A viatura Acho que ela se regenera Certeza Não era pra estar Fumaciando Já era pra ter explodido A viatura O tanto que eu bati nela Vamos ver Onde ele vai Ele desceu Ah Não O que vai por cima Acho que tem como cortar Caminho aqui na gama Ó Ele tá lá embaixo Então boa Tá acabando Ah O tempo tá de boa Então Pegando bem a prática De fazer os criminosos Descerem Ó Olha lá O cara do NPC ajudou Olha lá Vou fechar ele aqui Desce 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 Aí ó Tá no meio Ah Nossa Errei Droga Cabei passando reto Vai fora O tempo tá suave Não A gente vai pegar ele Aqui ó Cortar Aqui ó No meio Tomba Nossa Ele não tomba Aqui ó Aqui Aqui Ó Manobrinha Desceu Não Não quis descer Vamos tirar um tirinho nele Acabou a minha munição Ó O tombaire aqui ó Explode Ó Não fica Não fica Aí desceu Ah o cara tá com um taco de beisebol na mão Toma Aí Falta quatro Lá embaixo também Cortar caminho A gente tá vindo pra cá Virar aqui E dar de frente com ele Vai de frente com ele Ó Vai esperar um pouquinho Ó Toma Cadê Vai descer Olha não tombou Meu Ó Isso Vem de frente comigo Sai táxi Cara ó Sai empurrando tudo Olha que doido Fechar ele aqui ó Toma Desce Ah a polícia atrás de mim Vem atrás do cara Meu Ele que é o ladrão Vambora Tem que me ajudar a polícia Desce não contra mim Vambora Olha que louco Ah agora Agora vai descer Desce Ó Não quer descer não Não tem munição Olha o cara da Da gangue ali ó Isso Bateu Agora ele desce Desceu Outro play Beleza Beleza Falta três Aqui pertinho Acabando Acabando a missão Dá a volta aqui Se eu pego ele Tentar pegar ele de frente Isso Vem Toma Ah já desceu Ó Bati Ó Nossa Será que desci Vem Bem armado Mas morreu Mais dois Aqui pertinho também Isso Pra finalizar tudo aqui pertinho Tomar cuidado Pra não danificar Muito a viatura Vai dar de boa Aqui Outro taxista Tentar fechar ele Taxista é rápido também Batindo na traseira dele Batindo no outro carro também Sai fora Sai 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 da minha frente Sai Sai da minha frente Nossa Com a sirene ligada Cara Os caras não saem da frente Ele sai pro lado errado A gente ajuda Acaba atrapalhando Aquela rua Isso Rodou Desce Desce Morre Ó Não quis morrer Já era Falta mais um O último Tá aqui perto Desculpa aí O cara da gangue Perdei o cara da máfia Isso O último Agora todo mundo entra na minha frente Ó Até a polícia Ó Já deu estrela pra mim Ajuda aí a polícia É uma É uma patrit Nossa Tem uma missão chata ali Chata não Difícil né Aqui nessa aí Pegar checkpoint No Uma Daquela ali Ó Vai descer Aê Morre Morre Ó Resistente Não morre Vai morre Morre Aê Que compensa 10 mil Mais um suborno De polícia 20 criminosos detidos Vou cancelar aqui a missão Não precisa fazer mais Mas se quiser pode fazer Pra ganhar mais grana Quanto mais eu for fazendo Mais grana vai ganhando Aí já tem dois subornos disponíveis Lá no Esconderijo Vou dar uma olhada lá As duas estrelinhas de polícia Apareceram no Esconderijo Vamos entrar aqui Vai tá ali ó As duas estrelas ó Cada 10 criminosos Quando fazer 20 Na outra ilha Na outra Vão aparecer 6 estrelas No total ali Então essa foi a missão Judilante Obrigado a todos que assistiram Um grande abraço E até a próxima Falou E até a próxima